Olha, terça-feira movimentada para a Polícia Federal aqui em Três Lagoas. Atenção, hein? Nesta terça-feira, os agentes federais deflagraram a operação Ninho Seguro, que significa criança segura. Se fala em criança segura, você já sabe o objetivo, né? Combater o compartilhamento de arquivos com pornografia infantil na internet. Foi cumprido o mandado de busca e apreensão em Três Lagoas, em uma residência que resultou na apreensão de aparelhos celulares e anotações suspeitas. Os materiais apreendidos vão ser agora submetidos a exames periciais e análises pela equipe de policiais. De acordo com a PF, essa investigação iniciou a partir de uma ação conjunta internacional entre a Polícia do Peru e a Polícia Federal do Brasil, indicando que brasileiros estariam compartilhando essas imagens de pornografia infantil na internet. Entre os envolvidos nesse crime está, inclusive, um morador aqui de Três Lagoas, hein? Atenção! O suspeito foi levado para a delegacia para depoimento e, em caso de indiciamento, o investigado poderá responder por crimes cometidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas que, somadas, podem chegar a 10 anos de prisão. Está aí a Polícia Federal, então, mais uma vez aqui na cidade de Três Lagoas, cumprindo essa operação, né? E eu vou falar para você, é uma operação internacional que aconteceu também aqui na cidade de Três Lagoas, combatendo a pornografia infantil. Não sei o que passa na cabeça do cidadão, né? Que compartilha esse tipo de mensagem, essas coisas relacionadas à pornografia infantil, né? Eu acho que tem algum dislexo, né? Na mente, não sei o que acontece, mas a Polícia Federal atuando na cidade de Três Lagoas. Ontem, nós trouxemos uma apreensão que a Polícia Federal fez também na cidade de Três Lagoas. Três Lagoas está se tornando os olhos do Brasil também para as operações da Polícia Federal. Então, a bandidagem é que toma cuidado, coloque sua barba de molho, porque a polícia está atuando.